Fala galera, só na boa? Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante para quem vai comprar uma prancha EPS ou PU Não entendeu o que essas letras significam? A gente está falando do tipo do bloco da prancha Fica tranquilo que neste vídeo você vai aprender tudo o que você precisa para tomar a decisão correta na hora de comprar a sua prancha nova Mas antes, você já sabe Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo As pranchas tradicionais que conhecemos são feitas a partir de blocos de poliuretano O poliuretano é composto por moléculas que estão muito conectadas O que aumenta a densidade do material, fazendo com que ele não flutue tanto Mas garantindo uma maior estabilidade para o surfista Apesar de também aceitar a resina epóxi A resina de poliéster é muito mais usada neste tipo de bloco Como são mais densos, os blocos de poliuretano apresentam uma flexibilidade menor na prancha inteira Fazendo com que a prancha aguente mares mais pesados e condições mais adversas É comum surfistas usarem o termo epóxi para se referir aos blocos de EPS Mas na verdade, a resina que é utilizada nesses blocos que é de epóxi Como o isopor é um material mais sensível que o poliuretano Só é possível laminar blocos de EPS com resina epóxi, que é uma resina feita à base de água O bloco de EPS, ou poliestireno expandido, nada mais é do que um bloco de isopor Como sabemos, o isopor é um material muito leve e que possui muita flutuação Nas pranchas, isso não seria diferente Isso acontece porque as moléculas do isopor estão mais afastadas Diminuindo a densidade e aumentando a flutuação do bloco As pranchas de EPS apresentam uma flexibilidade muito maior O que aumenta a capacidade de projeção do surfista Porém, essa flexibilidade maior da prancha faz com que ela se comporte de uma forma imprevisível Caso não tenha um mecanismo para controlar essa flexibilidade Para melhorar a sensação dos surfistas, Shapers tem utilizado fitas de carbono Para garantir a flexibilidade correta Esses mecanismos garantem uma resposta super veloz Que nem mesmo as pranchas de PU podem atingir Nós montamos este quadro para você poder comparar e encontrar qual tipo de bloco é o ideal para você Como possuem uma densidade menor, as pranchas de EPS apresentam uma flutuação maior do que o PU Alguns Shapers recomendam que você diminua um pouco a letragem da sua prancha Caso você esteja usando EPS pela primeira vez Os blocos de EPS são muito mais flexíveis do que os blocos de PU O que facilita na hora de gerar manobras, mas acaba dificultando no controle da velocidade O que pode ser um problema caso você vá surfar em uma das grandes A utilização do carbono ajuda muito a controlar essa flexibilidade Os blocos de EPS são muito mais leves que os blocos de poliuretano O que ajuda na projeção do surfista em condições menores Toda essa projeção a mais gera muito mais potência nas manobras Ajudando bastante quem está aprendendo a mandar aéreos, por exemplo Por serem mais leves, as pranchas de EPS permitem uma laminação mais reforçada O que garante uma resistência maior a quebras e a amassos Se você quer conservar a sua prancha, você deve se preocupar muito em não deixar ela no sol Especialmente se sua prancha for de EPS Apesar de serem mais resistentes a choques mecânicos As pranchas de EPS são muito mais sensíveis ao calor Então tenha muito cuidado para não deixar essa prancha no sol Ou até mesmo dentro do carro em dias quentes Os danos causados podem ser irreversíveis Alguns surfistas têm um pouco mais de dificuldade em se adaptar às pranchas de EPS Enquanto outros se apaixonam por esse tipo de bloco na primeira queda Ao final, a decisão entre qual bloco escolher Parte muito da sensação que o surfista está buscando E do tipo de onda que ele vai surfar Comenta aí embaixo Você já surfou com uma prancha de EPS? Qual foi a sua sensação? Valeu galera e boas ondas!